E aí pessoal? Estou aqui com o operador Gago E aí Gago? Esse homem aqui é desenrolado E aí meu irmão? Aqui o sistema é esse meu velho Aqui nós temos aqui na minha banda e não é bom a bocada é essa é com jeitinho vai pro jeitinho, devagarzinho pega um pouquinho por cima, pega outro por baixo, sai por ali a fora devagarzinho e aqui nós temos aqui aqui tem que ser pressão com qualidade aqui ó, tem que usar o reforço que é regado ele tratou ao nosso favor é, aí tem experiência pra poder a gente sair com qualidade é mesmo Gago sem risco e chegar lá em cima a bocada é essa vai lá pra cima pra fazenda né Gago? lá pra fazenda boa sorte, lá na sede esse Gago é desenrolado e aqui o urbano somos nós o bom é aquele o Glória é é é Deus é maravilhoso é verdade sem Deus na frente aqui ó nada é possível agora com Jesus na frente aí meu velho tudo vai é verdade é isso aí Gago e é o Gago desenrolado é 47 olha aí ó, olha a máquina do homem marque essa pressão aí 47 do Gaguinho é valeu Gago que é assim pessoal o menino aqui é tudo topado na hora Gago é aí o tratorista Gago olha aí ó já carregando o reboque dele da outra lá na frente ó e a pressão aqui é essa né é não é que dá moleza não chama machuca olha aí ó curta e comenta e compartilha pessoal aí ó carregadeira carregadeira onze viu seca a carregadeira aí que o meu amigo Henrique trabalha forte abraço Henrique tamo por aqui meu velho olha a outra lá olha vem por ali a outra viu é quero mandar um abraço para o Paulo Sérgio aqui dos Olhos d'Água né um abraço Paulo Sérgio Paulo Sérgio tá viajando mas ele é aqui dos Olhos d'Água olha aí ó um abraço para a galera lá de Recife é machuca olha olha a outra lá galera olha aquela é a carregadeira dez olha aí ó por aí na pressão viu vindo aqui é vapor olha aí ó olha aí ó vem assim viu quero mandar um abraço também para o canal Rede Nordeste é operador lá da usina Santa Clotilde viu é quero um abraço também para o motorista Bruno para o Tainan é pessoal lá da usina Santa Clotilde viu motorista meu amigo Cícero Prancheta quero mandar um alô também para o Vigilante Bruno um abraço Bruno abraço também para o meu amigo Agostinho Gravações tamo por cá viu usina Altinga Leão a fazenda boa sorte pessoal é um alô também para a Giva Neide né que tá sempre comentando aí nos vídeos para o Cristian essa turma animada e assim pessoal carregamento diferenciado aí olha aí ó brinca vindo aqui é vapor rapaz fazendo a boa sorte fazendo a boa sorte e aí vai dar arrumado na carga Olha, carga concluída Ali já, olha pra ali Carga top, viu? Trator 52 Baixou com a gago Olha É o gago, viu? Se extrai esses reboques dois eixos Mas tem que ter que todo cuidado, hein? Vai comer a unha do coroa, o gago, olha O gago passou da frente, hein? Machuca gago O gago não perde tempo não, vai aí, ó Acelera Eita, rapaziada E o outro vai atrás, olha Olha Abraço pra o Daniel Do canal Explorando o nosso Nordeste É Por aqui, viu? O gago dá pressão, galera Volta ali, olha O gago dá pressão O gago dá pressão E aí E aí E aí Obrigado por assistir.